Oi, cara de boi! Bem-vindo ao primeiro vídeo imitando receita de chefe aqui do canal. Tentando! Tem que deixar isso bem claro, que quando a gente fala imitando é tentando. A gente vai pegar uma receita que parece muito difícil e ver se a gente consegue, nós, réis mortais desse mundo, conseguimos fazer essa receita com maestria. Falei muito bonito agora, obrigada. A primeira receita de hoje é de um canal chamado Cooking Tree, e ele faz um cheesecake com formato de cheese. Então seria uma torta de queijo com formato de queijo. Tá vendo esse cheesecake? Esse cheesecake aqui? A primeira parte que a gente vai precisar pra montar nossa receita é uma massa, aquela massa típica de torta mesmo, que vai bolacha de maisena. E ele colocou aqui macarpone, mascarpone cheese. Que que é isso? Que? Então a gente tá substituindo o mascarpone cheese por cream cheese. Tudo termina com cheese, então vai dar na mesma, certo? Agora o que eu vou fazer é colocar as bolachas trituradas aqui dentro do potinho, misturar com cream cheese e torcer para os papais do céu fazer isso aqui dar certo. Mas eu acho que vai dar certo, porque eu dei uma pesquisada e falaram que não tem tanta diferença assim de uma parada pra outra, né? Então vai dar tudo certo, só não tá misturando esse negócio. O que que eu faço? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nome da receita, literalmente, é Cheesecake Emmental. Emmental é um tipo de queijo, aquele queijo bem famoso do Tom e Jerry, sabe, que tem os buraquinhos. E agora é a parte da receita onde ia entrar o queijo emmental, pra dar um negócio de ano, sabe? Mas como a gente é humilde, eu não vou comprar queijo emmental não, aquele negócio é caro. Vamos de mussarela mesmo, que pra mim vai ser tudo a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, 70 gramas de queijo mussarela e vou bater, vou ter que desligar. Seis anos de queijo, queijo, queijo. Seis anos de queijo. Seis anos de queijo. Música O que que aconteceu nessa cozinha? Gente, eu tirei a fatinha aqui, eu fui conversar com o pai lá em cima, voltei a gente mais bolo. Experimentaram o bolo antes de mim. Eu acredito que deve estar bom até porque rasparam o pote, né? Só não sei como é que eu não lambeio. Das tortas que eu fiz, é uma das melhores que eu já fiz. Vamos combinar, ficou ótimo. Mas pra comparar com o coreano, é tipo assim, né? Expectativa versus realidade, mas eu tô orgulhosa de mim. Agora vamos ver se o gosto tá bom, né? Ai, essa fatinha ficou bem mais bonita que a primeira. Olha isso! Ficou bem parecido, né? Hã? Nossa, o chefe aqui, rapaz. Eu fiz o cheesecake. Não gosto de cheesecake. Eu comeu cheesecake, é isso aí. Vamos cheesecake, cara. Cara, foi gostoso, né? Gostoso, né? Mexe o dedo do like aqui embaixo. Se inscreve no canal, nessa bolinha que você tá vendo aqui. Eu tô do lado, né? Aqui. Deixa o trabalho. Eu coloco a bolinha onde eu quiser, a bolinha é minha. E também deixei o outro vídeo aqui, ó. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo. Tchau! Tchau!